Eu sou o Jairão! Ó, eu sou o Jairinho da Retífica Projeto E eu sou o Jairão! Hoje estamos aqui com um motor inquebrável O que esse motor vai fazer aqui? Pra vocês verem como a gente sofre, né galera? Mas a parte mais importante eles não falaram Antes de tudo já entra aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações Deixa aquele like da hora pra mostrar o seu apoio pra gente E roda a vinheta! 02, que dia que tem vídeo? Todas terças, quintas e sábados Às 19 horas É isso aí! Bom pessoal, meu pai não está aqui hoje Ele foi pro Paraná pescar Eu acho que ele vai passar no mercado na volta pra comprar uns peixes Porque pelo jeito, pelo pouco que eu fiquei sabendo, a pescaria tá bem frustrante lá Mas, chegou uma coisa muito interessante aqui pra vocês Que eu queria mostrar Que é um motor que nunca passou pelo canal antes Estamos aqui com um motor de Hilux 2.7 gasolina Tá? Um motor que o pessoal sempre costuma falar que Hilux nunca quebra Realmente é um motor bem durável É um motor difícil assim de encher o saco, né? Mas, se funciona um dia vai quebrar Independente do que é, né? E aqui nós tivemos um problema bem grave Temos um par de eixos balanceadores aqui nesse motor E eles acabaram travando Eles travaram, acabou travando todo o motor, né? Acabou até fundindo esse motor, né? Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem bastante marca no virabrequim Tá vendo? Fundiu biela, fundiu mancal Fundiu tudo aqui, basicamente, né? Então, aqui no caso, muito provavelmente a gente vai ter que retificar Eu acredito que esse colo aqui, por exemplo, talvez tenha que recuperar Eu, só assim, de olho, pelo tanto que ele comeu É bem capaz da gente não conseguir passar ele pra 0,25 Ou ele vai pular direto pra 0,50 Ou talvez tenha até que recuperado esse colo aqui, tá? Esse aqui também tá bem feio Mas eu acredito que ele consiga pegar a 0,25 Tá? É um motor bem resistente É um motor bem parrudo Aguenta bastante coisa Mas, eventualmente, todo mundo tá suscetível a algum tipo de falha, né? É bem interessante Aqui o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma solução bem comum Que nem vocês já viram no canal em outros casos Que nem os jetas TSI O que acontece? Aqui nos eixos auxiliares, galera Você pode ver que ele é usinado aqui no próprio ferro fundido do eixo E temos buchas no bloco Tá vendo? Aqui a bucha também tá com marca que fundiu Então o que a gente faz? Pra evitar que isso aconteça novamente Porque, assim, não é uma... Não é recorrente esses motores terem quebras, assim, catastróficas, né? Mas é relativamente comum Esses motores darem um tipo de trabalho Nessa parte dos eixos balanceadores Outra picape que é bem comum disso acontecer São as L200, né? E aí a gente acaba fazendo Que nem a gente faz no Jetta TSI A gente remove essas buchas que tem aqui no comando E acaba usinando o eixo balanceador Trocando todo esse sistema de bucha, né? Que no caso ali a lubrificação vem Tem um filme de óleo em volta do eixo e da bucha E o eixo fica flutuando ali no meio, né? É um sistema que funciona muito bem Mas ele acaba dando algumas outras dificuldades A gente acaba atualizando isso, né? E colocando rolamentos O rolamento ele vai te ajudar Porque você não precisa ter uma pressão de óleo direta Pra pressurizar ali Então é um ponto a menos Pra bomba de óleo ter que lubrificar Então consequentemente você já ajuda Como você tem um lugar Um ponto a menos de vazão de óleo Dentro do motor Você consequentemente ajuda na pressão de óleo como um todo E o rolamento ele simplesmente funciona Só pelo óleo que é salpicado Do funcionamento do motor Então o óleo que escorre, que respinga Tudo já é o suficiente pro rolamento E quando você monta esses motores com o rolamento no lugar do eixo Você acaba já não tendo mais esse tipo de problema Do eixo travado, do eixo fundir, né? Obviamente como eu falei no começo do vídeo, né? Pode ser que quebre Pode ser que quebre Mas numa quilometragem muito elevada Ou pra algum tipo de problema externo Mas num funcionamento normal O rolamento ele tem uma vida útil bem maior Do que as buchas originais, tá? Então a gente acaba fazendo essa substituição Isso é bem comum Nessas Hilux Nas L200 Em alguns motores a diesel também, né? No caso aqui a gente tá falando de um gasolina Que inclusive é um motor que eu teria Eu tenho muita curiosidade de ver um preparado Eu já vi alguns carros lá no exterior Montado, forjado, esse motor Não na Hilux Mas em outros modelos da Toyota E assim, gera um resultado bem bacana Assim, sabe? Eu acho que é um motor que deve ser bem interessante Eu acho que se eu montaria um carro de drift hoje Seria um dos motores que eu cogitaria colocar Porque é um motor de cilindrada alta Então você tem bastante torque, né? E com pouca pressão Eu acredito que você já tem uma potência bem legal Você vê que é um motor com 5 mancais Mancais bem largos, ó Tá vendo? Bem largos Um parafuso grosso aqui Então quer dizer Você deve ter uma boa resistência aqui nessa parte de bloco Bloco de ferro fundido Bastante nervura aqui no bloco Pra dar resistência Então eu acredito que é um bloco que Apenas com poucas modificações Como talvez um parafuso um pouco mais resistente no mancal Pistambiela forjado, por exemplo Eu acredito que você consiga atingir um resultado bem alto de potência no motor desse Vira brequim de aço Uma forma interessante Acho que eu nunca Não sei se eu já mostrei isso no canal pra vocês É justamente aqui, ó Essa ranhura larga que você vê aqui Nessa rebarba de material É justamente como a gente sabe identificar Se o vira brequim é de aço Ou de ferro fundido No caso aqui nós temos um vira brequim de aço Aqui nesses vira brequim aqui Eu consigo mostrar pra vocês Um vira brequim de ferro fundido Como esse AP aqui, ó Ele é de ferro fundido Ele tem uma rebarbinha bem fininha aqui, ó Tá vendo, ó Bem fina, bem fina mesmo Então o que acontece? Ó, mais um aqui, ó Rebarba bem fina Por quê? Porque o vira brequim de ferro fundido Ele é uma fundição Então a liga é derretida E colocada dentro de uma forma E aqui você tem a junção da forma De uma forma pra outra E no caso do vira brequim de aço Você tem a peça A peça é colocada Como se fosse numa estamparia E vem uma prensa que fica batendo nela Até ela ficar com o formato do vira brequim E depois ser usinada Da maneira correta Então você consegue ver por essa rebarba grossa Porque como é na prensa As rebarbas ficam muito mais espessas Assim na hora que você vai Na hora que vai tendo o procedimento de fabricação da peça Então Olha que legal Nós temos um bloco que aparentemente é bem resistente Temos um vira brequim também Assim, com uma liga forte Um vira brequim que tende a ter uma Uma boa capacidade de receber carga, né Os colos também O diâmetro dos colos são bem grandes Então você tem uma área boa pra distribuir a força E dar uma na bronzina aqui Você tem bastante parafuso de volante também Pra dar uma resistência maior aqui na parte que vai receber a tração Né, que vai a parte do encaixe do câmbio, do volante E meu Olha que bonito o desenho da viela Pistão bem grande, ó Enorme esse pistão aqui Eu não cheguei a medir ele Mas ele é bem grande, né Um motor 2.7 Então com certeza Ele tem um diâmetro bem maior do que o comum Assim que a gente está acostumado no mercado A única coisa que teria que realmente calcular aqui, galera Eu diria Esse motor, se não me engano, também é cabeçote É cabeçote multiválvula Então já mais uma coisa que daria um pouco mais de liberdade Pra você extrair um pouco mais de potência Seria realmente calcular, por exemplo, o RL Calcular alguns outros detalhes Pra ver se realmente é um motor que teria capacidade de girar bastante, né Talvez Mas eu acredito que seja um motor que seja muito assim É bem interessante pra uma preparação, de verdade Eu não sei se eu montaria uma Hilux Com uma configuração muito forte, né Porque já é um carro alto Já tivemos Agora acho que nas últimas gerações isso foi corrigido Mas antigamente era um carro que era bem fácil de capotar Você via diversas pessoas comentando sobre isso Mas eu acho que às vezes em um outro Toyota Esse seja um motor assim Extremamente capaz de fazer muita potência Sabe? Com uma certa facilidade, sabe? Assim, sem grandes Sem assim, puta Vou ter que colocar a camisa forjada Vou ter que reforçar bloco Vou ter que fazer isso Vou ter que fazer não sei o que Preparação de cabeçote Comando Válvula Mola Prato Eu acredito que você deve conseguir atingir uma potência Bem razoável, sem grandes esforços Mas é isso aí Vamos para a próxima parte do vídeo Que ainda tem bastante coisa para rolar por aí Bom, é o seguinte pessoal Aqui na nossa sala de montagem nós temos o nosso quadrinho pequeno de ferramenta Mas agora o Jairinho resolveu fazer uma mudança meio drástica aqui Eu acho que está faltando ferramenta Eu acho que o quadro está meio depenadinho ainda Ainda está meio depenado Mas Acho que em vídeo a gente não mostrou isso Mas em stories você mostrou Então se você não segue a retífica Tem o Instagram da retífica aqui na descrição Corre lá que às vezes você perde um pouco do que acontece no nosso dia a dia aqui A gente precisou fazer um quadro de ferramenta para o Nélio Que é o rapaz que fica ali na parte de usinagem de bloco Isso Vamos mostrar? Vamos lhe mostrar rapidão? Vamos lhe mostrar rapidinho Então Bom Esse é o quadro de ferramenta do Nélio E esse é o Nélio Exatamente Olha o Nélio aí E aí Nélio, tudo bem? Eu costumo chamar ele Milton Porque tem um amigo dele aí que chama Milton Eu também nem falo o que eu chamo ele Porque Fala aí Milton Bom O nosso amigo Nélio trabalha aqui nas máquinas de cilindro E fazendo o grudimento também Tem o Daniel como um auxiliar aí o tempo todo E aqui é o quadro de ferramentas dele Para falar a verdade para vocês galera Ele nem precisa de tudo o que tem aqui Porque como ele trabalha mais no cilindro e outras coisas Mas às vezes ele precisa de uma 17, uma 19 Então a gente fez um catado Um catado de ferramenta e colocamos aí para ele Aqui ainda está meio bagunçado galera A gente ainda está separando as chaves para ver o que vai faltar O que não vai e tudo Tem que comprar algumas aqui que estão faltando Mas a ideia era tentar facilitar a organização e a visão do quadro E nisso aí eu descobri esse quadro de ferramenta plástico Que você tem para comprar na internet Que vem com esses ganchinhos aqui Que você simplesmente encaixa Você só empurra para cima e encaixa Muda de lugar Você faz o que você quiser E eu achei isso muito prático E é uma coisa muito barata de comprar E aí nessa pegada A gente está fazendo a firma quase toda Aqui é o canto da conferência Então eu tenho um cara que trabalha aqui o dia inteiro Fazendo conferência de ajuste de folga Tanto de biela quanto de folga Então ele tem o instrumento de metrologia dele aqui A gente também precisava juntar umas ferramentas para ele E como aquela ideia tinha sido muito boa A gente comprou para cá Mas o outro salão que é maior do que o salão que a gente tinha Que a gente começou a levar as bielas A gente tinha um canto aqui só de biela Para falar a verdade para vocês A gente tirou e colocou aqui Também mais um quadro de ferramenta Então na verdade virou um canto de ferramenta Mas também estamos defasados aqui de chaves Então se você olhar Ele tem combinada com chave estrela Mas ele falou assim Gerão, vou fazer uma lista do que falta E você vai ter que ir até uma casa de ferramenta Comprar as que faltam Então tem ferramenta faltando lá no Nélio Tem ferramenta faltando ali naquele quadro E agora galera E agora sem falar Eu vou gastar mais um pouquinho do meu dinheiro Sem falar anteriormente com o bonitão aqui Eu fiquei um pouco nervoso um dia E aí eu fiquei, quer saber Eu vou fazer o quadro acontecer E vou dar meus pulos aí E comprei o kit de coisa No caso lá no... O kit de quadro de ferramenta Exato Eu não lembro quantos a gente usou lá Mas aqui tem aproximadamente 60 placas 60 plaquinhas Exato Vou mostrar para vocês como está ficando Não é o layout final ainda Porque faltam algumas ferramentas Falta um pouco de espaço Já estou resolvendo isso E ainda temos o Daniel San Que está quase pendurado no quadro também O Daniel está quase Falta colocar uns ganchinhos para pendurar o Daniel ali Exatamente Mas aí está aí O garoto colocou aí um bocado de peça Aqui vai mais alguma coisa também Vai um outro martelo Igual a esse Só que o de ferro Ah, entendi Não está por aqui não Então era ele que eu estava procurando Na hora que eu estava olhando O Daniel San deve estar usando por aí Mas está aí galera Ele está mudando Alterando tudo aí Eu achei que já mudou bastante a cara Eu já particularmente achei que ficou muito Está ficando muito legal Muito bonito Né Só que o que acontece pessoal Eu comecei a montar as ferramentas A gente tem bastante ferramenta E começou a faltar espaço E aí eu tive a brilhante ideia Como aquela janela A gente nunca abre ela para nada Inclusive eu até comecei a tampar ela no spray Porque às vezes a claridade atrapalha no vídeo Dependendo de como eu vou gravar o vídeo Hoje não está um dia com tanto sol E aí eu pensei o seguinte Bom, já que aquela janela já não serve para nada A gente nunca abre Parte de ventilação aqui da sala Sempre ficando a responsabilidade do ar-condicionado E daquela porta Eu vou fazer o que? Eu vou tampar aquela janela Seguindo a linha do piso ali E a linha ali do fim do quadro E vou descer um outro quadro Até a altura do... Do beral que tem ali Que é a mesma altura que falta Inclusive o beral aqui embaixo Se eu me aproximar aqui Vocês vão ver Que tem um degrau aqui embaixo Sem quadro de ferramenta Que também falta fazer esse beral aqui E aí a gente vai ter ali A minha ideia é fazer O quadro da Digimess naquela parede Ah, só metrologia Só metrologia Então eu vou ter um quadro só de metrologia Um quadro todinho de Digimess E um quadro do lado Que esse é o quadro cheio Eu pedi um adesivo pra Digimess Pra colocar assim no fundo Pra quem olhar e falar assim Digimess Os que tinha no quadro antigo eu guardei Eles estão colados ali na parede Ali ó Na lozinha Tá vendo? Digimess Manda um adesivo pra nós Bem grande assim Pra gente colocar Exatamente Toda vez que a gente filmar Aparece teu nome ali ó Bonito hein Vai ficar bonito Vai ficar bonito E aí sobra mais espaço Pra mim colocar mais ferramenta aí Mas vai faltar ferramenta pra você agora Porque você já começou a distanciar aqui ó Muito Não Eu distanciei porque é o seguinte Cada conjunto de placas Quando você compra o kit galera Não é caro Custa na faixa de mais ou menos o que? Uns 30 reais cada kit Cada kit vem 6 placas E acho que uns 12 12, 16 ganchinhos Né? Em variados O ganchinho de argola grande O argola pequena O ganchinho de soquete Enfim E aí o que acontece? Aqui eu comprei 10 kits 60 placas Né? Faltou 2 agora Pra finalizar ali do lado ali Na Naquele canto No canto que a gente vai fazer agora Porém os ganchos não Faltou gancho Por isso que tá assim Mas ele vende só o gancho? Vende só o gancho Então eu comprei um pacote de gancho Que vai chegar hoje Pra poder usar isso aí Mesmo porque a gente já tem A bancada do Nélio A bancada do Júlio E agora a sala Então mesmo que sobre bastante gancho Eu acredito que vai ser uma coisa Que vai se tornar padrão Uma retífica daqui em diante Então todo novo quadro de ferramentas Que a gente for fazer Muito provavelmente vai ser feito nesse layout Então nunca é desperdício Né? E o mais bacana de tudo É que você quer mudar uma coisa de lugar É só desencaixar e encaixar de novo Né? Então aqui a gente já tá seguindo como Mais ou menos pra vocês Tá faltando umas ferramentas Aqui é umas que tem que pendurar Que eu ainda não pendurei É soquete longo Soquete curto E soquete de 3 oitavos Né? Aqui os dois Encaixam de meia E aqui encaixam de 3 oitavos E aqui eu ainda quero fazer o painel Pros soquetes de encaixe de 1 quarto Que vira e mexe também Eles acabam salvando a gente Porque é uma chave pequenininha, né? Então às vezes dá uma ajudada A ter também, né? E assim É meio difícil a princípio Você abrir a cabeça Pra como você vai desenhar o quadro Mas eu achei que tá ficando Um layout bem legal A gente vai ganhar bastante espaço Ali com a parte de metrologia, né? Porque toda essa parte de metrologia Que tá aqui Ainda não tem nenhum súbito aqui pendurado Vai tudo aqui pra essa parede de cá Vai ficar bonito pra gravar com vocês E vai ficar legal Porque vai separar uma coisa da outra, né? Então eu já mostrando um pouco Dessa mudança aí pra vocês Tem outras mudanças que eu quero fazer Aqui na sala ainda Mas talvez até saia nesse vídeo Mas aí vai deixar de surpresa Então vocês pra ele Eu nem tô sabendo, hein? Nem tô sabendo Mas tá acontecendo Eu queria só registrar isso pra vocês E dar essa dica Procura no Mercado Livre, galera Esse kit aí Que eu falei 6 placas E mais ou menos uns Aqui tá uma bela bagunça, tá galera? Olha só É, na faixa de uns 30 30 e poucos reais Uma bela bagunça aqui, hein? Olha só É, aqui tá uma bagunça O Daniel já A gente começou a usar esse paninho aqui também Pra fazer umas limpezas O Daniel fez um negócio de igual de banheiro pra mim Caramba, Daniel Você é um... Você é de reticador Não é muito bom não Mas de marceneiro Parabéns, hein, cara Se não ser reticador Você é marceneiro Caracas, olha isso Isso aqui eu quero parafusar aí embaixo da bancada Aí, ó Ah, tá Parafuso assim? É, exatamente Aí pra baixo Aí, ó Pra facilitar a vida durante os serviços Ah, né? Os caras aqui tão gastando Só falta ou jogar um spray branco Ou pedir pro marceneiro aqui perto Colocar o filetinho Pra fazer as fitinhas Tem essa fita Eu comprei um rolo Tá aí, jogado De algum lugar É, o problema é achar ela É, mas tá bom E aí? O que mais com esse tipo de mudança aqui agora? Por enquanto é isso Tem o carrinho da E-Master, né? Que acho que a gente não mostrou em vídeo ainda É, mas o carrinho da E-Master Ele já virou uma bancada aí hoje, né? Solta a rodinha dele aí Já tá Já tá Já tá Já tá trabalhando já aqui, ó Galera do céu Esse carrinho aqui Solta aqui, ó Esse carrinho, é Ele não cabe nem na sala Exatamente Acalmei que eu tenho que passar assim Ele não passa Dá uma olhada Só o filetinho tá ligado, né? Aqui é o seguinte, pessoal A tomada aqui, ó Já veio com um fio Que tá ligado já na tomada Nós estamos usando Tá ligado Numa extensão lá Ou seja Meu O Jairinho já O Jairinho já adotou O carrinho aqui pra sala de montagem É Vieram dois carrinhos desse Veio esse aqui Que é uma bancada móvel E o outro é uma É uma bancada de Você desmontar o motor Ou um câmbio E caso ele vaze o fluido O óleo Ele tem já um ralo Que você simplesmente Todo líquido já vai cair num tambor Que é um coletor de fluidos, né? E maravilhoso também Esse aí já tá lá fora com a galera E esse aqui Todo bonitão Eu ainda tô pensando Eu queria muito que ele ficasse aqui dentro Porque o pouco que a gente já trabalhou em cima dele Ele é muito bom de trabalhar Mas eu tô achando que talvez Ele não vai caber Porque o nosso espaço é pequeno Eu vou ter que dar uma Dar uma pensada ainda Como Como Fazer pra Pra eu trabalhar com ele aqui dentro É, mas é um belo carrinho, hein? Parabéns, remaster Olha Eu queria dizer pra você Que tem uma oficina pequena Precisa de uma bancada móvel Pode colocar o motor aqui Trabalhar aqui em cima do motor Ontem mesmo Já foi trabalhado em cima dessa bancada Montaram um motor aqui Que foi entregue agora em a pouco E aqui Eu digo pra vocês Nota 10 Resistente mesmo Bom, vamos ver o que mais acontece Aqui no quadro de ferramenta Na retífica Eu vou atualizando vocês Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Com algumas coisas diferentes Um pouco da nossa Atualização da sala de montagem Ainda não tá pronto Mas aos poucos A gente vai desenrolando isso aí Um spoiler de um dos próximos vídeos pra vocês A Pesão 2.0 20 valvas Mas Se você gosta desse tipo de conteúdo Já entra aqui embaixo Se inscreve no canal Clica no sininho Ativa as notificações Deixa aquele like Da hora Pra mostrar o seu apoio pra gente E não esquece Se você gostou Manda pros amigos Se você não gostou Manda pros inimigos Valeu galera Falou Tchau 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 Tchau